Olá pessoal, Diários de uma Guerreira hoje em mais um programa sobre livros, livros legais, livros que eu estou lendo, livros que eu li e eu vou falar hoje de mais um livro de Aikido muito legal, que eu li, que eu gostei muito. Eu vou falar de um livro chamado O Melhor do Aikido, Os Fundamentos, que foi escrito pelo filho de U-sensei e pelo neto de U-sensei, né? O Kishomaru e o Sheba e o Moriteru e o Sheba, né? Eles escreveram juntos e é um livro muito interessante, gente, é um livro assim, eu acho que é um livro fundamental, né? Para quem dá aula de Aikido e para os alunos, né? Para os alunos e alunas, né? Entenderem o Aikido. É um livro assim, mais profundo, né? Porque é um livro interessante porque é o seguinte, ele fala, conta um pouquinho da história, bem pouco, né? No começo ele tem uma divisão bem didática, bem interessante e depois ele vai falar dos treinos, né? dos treinos, das técnicas, das técnicas básicas e ele também tem fotos, né? Fotos demonstrando as técnicas, né? É um livro bem interessante. Uma parte muito interessante desse livro é a parte de perguntas e respostas, né? Então, o autor, ele coloca algumas perguntas, né? E ele mesmo vai respondendo sobre o Aikido. Então, perguntas interessantes sobre quantos movimentos, quantas técnicas tem o Aikido ao todo. Ele vai falar sobre a musculação, musculação é boa para quem faz Aikido. Sabe perguntas assim? Ele pergunta sobre o Budô, né? Então, perguntas que a gente sempre quis saber, sempre quis fazer sobre o Aikido. Então, o autor mesmo vai respondendo, né? Tem uma parte muito interessante que ele fala sobre quando a gente está treinando, se a gente deve resistir, até que ponto, né? A gente resiste, a gente não resiste, né? A aplicação de uma técnica é muito interessante. A parte de perguntas e respostas, na minha opinião, é a parte mais interessante desse livro, tá? Na minha opinião, é mais interessante, me ajudou bastante a entender algumas coisas do Aikido porque eram questões, perguntas e dúvidas que eu tinha sobre o Aikido e ele pega essas perguntas, né? Que a gente tem em geral, essas dúvidas que a gente tem em geral do Aikido e ele vai respondendo, né? Ele mesmo vai respondendo. Então, olha, eu vou mostrar para vocês. O sumário é, olha, posicionamento. Primeiro, ele começa com o que é Aikido e perguntas e respostas sobre o Aikido, que é essa parte que eu falei para vocês. Que ele mesmo vai, o filho do Jô-sensei, que é o autor do livro, né? E do neto, eles vão respondendo as perguntas, entendeu? Né? Essas perguntas básicas sobre o Aikido. Aí depois, na parte 2, no capítulo 1, ele fala sobre a preparação para o treino, né? Então, ele vai falar sobre o Kamai, posicionamento, né? Distanciamento, Maai, né? Que é etiqueta, ele fala sobre a etiqueta no dojo, o movimento dos pés, né? O movimento, o irimi, tem khan. Então, ele vai falando as quedas, o movimento em forma de espada, né? Que é o Tegatana, então ele vai falando, né? Sobre vários, 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 vários posicionamentos, né? Várias técnicas que a gente faz no Aikido. Depois, no capítulo 2, ele vai falar das técnicas fundamentais, né? Então, ele vai falar do irimi nage, shomen, shihonage, né? O katate do tori, o... Ele vai falando, entendeu? Ele vai falar de várias técnicas, tá? Aí, ele vai falar da respiração também. Depois, ele vai falar das técnicas de arremesso, né? O irimi nage, ele vai tenchi nage. Ele vai falar das outras técnicas que a gente faz no Aikido. São várias, gente. Ele fala, ele vai separando, né? Ele fala das técnicas de arremesso, depois ele fala das técnicas combinadas de arremesso, de mobilização, né? Eu vou mostrar pra vocês o sumário. Então, aqui, olha, eu tô mostrando pra vocês o sumário. Não sei se tá dando pra ver. Pra vocês terem uma ideia. É, é um livro grande. Mas é um livro que dá pra... Pra ler tranquilamente em partes. Tá? Ele tem, mais ou menos, umas 166 páginas. É um livro que tem fotos, tá? Olha aqui. O filho de Ossensei e o neto de Ossensei. Tá? Olha. São os autores do livro. A parte de perguntas e respostas. Ó, o que eu falei pra vocês. Das perguntas e respostas. Que é muito interessante. Interessantíssimo, tá? Muito interessante essa parte. É uma das partes mais importantes do livro, na minha opinião. Né? Olha, o misturado. Aqui, é a preparação para o treinamento. Tá? Então, olha aqui. Olha como é que são as fotos. Ele vai mostrando, passo a passo. E ele fala. E nessa parte aqui, nos box, ele explica, né? Um pouquinho. Sobre as técnicas. E ele vai dando algumas dicas, alguns segredos, né? Sobre cada técnica. É muito interessante, gente. É muito interessante. É muito legal esse livro, viu? Olha aqui. Aqui, ele vai falar sobre as quedas, ó. O que é isso? Olha. Ele vai mostrando o passo a passo de como você faz as quedas, né? Ele vai falar do chicô, né? Então, ele vai fazendo, olha. É um livro cheio de imagens. Ó. Aí. Essas aqui são as quedas, ó. Ó. Então, assim, é um livro legal, inclusive, pra quem dá aula de Aikido, né? Ele vai ajudar. Ele ajuda, né? Olha que interessante. E aqui, ele vai falando um pouquinho. Tô dando algumas dicas, hein? E assim. Fazendo descrições, né? Olha. Tá? Tchau, 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 tchau Obrigado.